Morria muita gente nas viagens, né, Fábio? Perfeito. Tanto nas viagens para o Brasil como para a Índia, a gente tinha não só a tripulação, como os passageiros também, né, e a carga, né. Então, realmente, havia pouco espaço à borda. A gente tem um cálculo aí que o espaço por metro quadrado por pessoa ficava em torno de 50 centímetros quadrados por pessoa embarcada, né. Uma situação que a gente verifica hoje nos presídios brasileiros, né. Isso, perfeito. É uma boa comparação, um bom paralelo. Exatamente isso. Agora, ao longo do tempo, nos últimos anos, vai caindo cada vez mais e se torna a história da Carostinha, essa história de que Cabral veio parar aqui por causa de uma calmaria. E agora o teu livro parece que começa a jogar um outro enfoque também, e é um assunto realmente para a gente parar para pensar, de que não foi Pedro Alves e Cabral quem realmente descobriu o Brasil, né, Fábio? É, perfeito. Tanto que, entre os portugueses, isso já foi bastante discutido. Tem o historiador, o Jorge Couto, que já tem mais de uma década, defendeu a ideia de que teria sido o Duarte Pereira Pacheco, em 1497, o verdadeiro descobridor aí do Brasil. Mas essa hipótese começa a chegar agora ao Brasil. Os brasileiros começam a tomar contato agora com ela? É verdade. Agora que começa a ser discutido isso no Brasil. Embora em Portugal já esteja até incorporado aos livros didáticos deles, né, agora no Brasil a gente começa a discutir realmente isso agora, mas aí tem um fato, talvez, mais recente, uma descoberta aí da minha parte, que é uma suspeita forte de que talvez tenha sido o Bartolomeu Dias, né, que descobriu o Brasil, até porque entre 1488 e 1497 ele fez várias viagens aí desbravando os oceanos. Uma delas, a primeira, ele dobrou o Cabo da Boa Esperança, né, e pra dobrar o Cabo da Boa Esperança é necessário fazer uma operação que na época se chamava a volta pelo Largo, que é afastar o navio em direção à costa brasileira pra depois rumar, pra contornar o Cabo da Boa Esperança. Isso por uma questão da direção dos ventos e correntes marítimas, que não permitem descer costeando a África, né, então é praticamente obrigatório realmente passar pelo Brasil, o que levanta a polêmica, né. Agora, no popular, por que que o pai da criança ficou sendo Pedro Álvares Cabral? É porque é uma questão política, né, na verdade, essa política do sigilo que eu mencionei, era uma norma baixada pela coro portuguesa que ditava, assim, que não poderia haver nenhum registro escrito de detalhes sobre as novas terras que estavam sendo encontradas. Isso pra evitar que a informação vazasse aí através de espiões e vai por aí afora. Como é que os historiadores brasileiros estão se comportando diante dessa versão? Aceitam? Sim, tá sendo muito discutido. Ela é uma versão polêmica, mas é uma versão extremamente verossímil, né, até porque a gente tem fortes indícios que realmente ou o Bartolomeu Dias ou um outro navegador qualquer que transitou aí durante esse período de 1488 e 1497, deve ter sido o verdadeiro descobridor do Brasil, né. É como eu tava te dizendo, o Cabral realmente ele só veio tomar posse, ele tinha uma missão política, né. Na verdade, a posse do Brasil não era nem a principal missão dele, era uma missão secundária, né. A principal missão dele era fundar uma feitoria em Calicut, que hoje é Calcutá, né, na Índia, e a missão dele, na verdade, essa principal, terminou sendo um verdadeiro fracasso, um desastre, né, porque ele fundou a feitoria e quando a próxima armada chegou lá na Índia, não tinha nenhum português vivo, né, todos eles tinham sido assassinados por conta da incapacidade aí diplomática do Cabral de lidar com o outro, né, lidar com os indianos. Correto. Fábio Pestana Ramos, autor do livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos, quero te fazer uma última pergunta, por que um país que era uma potência mundial cinco, seis séculos atrás, hoje é um país, enfim, que não consegue fazer frente aos irmãos europeus, onde que Portugal se perdeu nessa história, Fábio? Se perdeu desde o início, porque quem financiou as navegações portuguesas foram os italianos, né, as cidades de Gênova, Florença, enfim, as cidades aí que comercializavam já especiarias, intermediavam as especiarias através da rota terrestre para a Europa, né, elas perceberam que os portugueses estavam desbravando os mares e decidiram começar a financiar essas viagens. Portugal sempre foi um estado muito pobre, aceitou financiamento, sem o qual não teria sido possível, inclusive, levar adiante aí as navegações, e por conta disso, boa parte da lucratividade terminava voltando, não para Portugal, mas sim para essas cidades italianas. Depois que os italianos foram se retirando aí do cenário, começaram a entrar holandeses, alemães, também financiando, e depois os ingleses, né, o que fez com que realmente todos os recursos que foram sendo acumulados fossem desviados para essas nações, né. Então, esse foi o grande problema, na verdade, né. Além do fato de o pouco que Portugal podia acumular enquanto recursos, não era gasto com o refinanciamento de viagens, ou então com o investimento que pudesse render lucros, e sim com o luxo e a ostentação da nobreza, né. Fábio Pestana Ramos, autor do livro Por Mares Nunca Dantes Navegados, A Aventura dos Descobrimentos, que está sendo lançado pela editora Contexto. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News FM, e um bom fim de ano para você. Eu que agradeço, André, foi um prazer falar contigo, e para encerrar, só gostaria de dizer o seguinte, se tiver algum ouvinte que quiser entrar em contato comigo, pode tentar entrar em contato através do meu Orkut, que eu descobri que é uma excelente ferramenta aí de comunicação, não é? Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida, enfim, estou aberto aí a comentários, críticas, sugestões, e basta me procurar aí por Fábio Pestana Ramos mesmo, que você vai me encontrar facilmente. Um grande abraço. Outro, obrigado.